Água É para longe, para o fundo do mar Que vão minhas mágoas pro poder caminhar Água limpa todas impurezas Limpa cada pedaço do planeta Sangue da terra que circula sem parar Cura os males de quem nela encarna Sangue da terra que circula sem parar Cura os males de quem nela encarna Água fertiliza minha vida Traga as vidas flores de Maria Abençoa o filho que respeita o pai Tenho fé e acredito que não vou sofrer mais Abençoa o filho que respeita o pai Tenho fé e acredito que não vou sofrer mais Água tua força purifica Veja tua beleza cristalina Água 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 Água